É o esqueminha do Maxi Luan Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem, é tapa na cara da sociedade De vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta, sentadinha, na trava, travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Tem jeito não Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem, é tapa na cara da sociedade Me vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta, sentadinha, na trava, travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? De vestido coladinho Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar Como é que não pira, mozão? A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Vem na senta, sentadinha, na trava, travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Tem jeito não Viz que é minha diferente Viz Tem jeito não Esquece